Música Quatro dos cinco candidatos a prefeito de Feira de Santana participaram do debate realizado pela DUPES, Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Feira de Santana, DCE, Diretório Central dos Estudantes e Sinteste, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau. O evento, realizado no Centro de Convivência que fica ao lado do Auditório Central da UEFES, foi, para os coordenadores, uma oportunidade de toda a comunidade acadêmica conhecer melhor as propostas dos candidatos. Bem, rotineiramente, nas eleições que ocorrem aqui no município e no estado, Nós da DUPES temos o costume de promover os debates, isso com a finalidade de favorecer, facilitar com que a comunidade universitária possa escolher efetivamente seus candidatos. Então, é um processo também muito importante de formação. Nós temos aqui na universidade muitos jovens, estudantes recém-chegados, e esses estudantes estão tendo agora o exercício também da democracia interna aqui dentro da universidade, com o debate com os candidatos à prefeitura de Feira de Santana. Porque ajuda, não é participar da democracia, você está ajudando a um debate com amplitude dessa, uma universidade do tamanho dessa universidade, no caso, e assim, há uma agência enorme, não só aqui dentro, estão bem fora da universidade, da comunidade também que esteve aqui presente, e funcionário foi muito bom, com certeza. Os que estiveram aqui e participaram, foi muito positivo. Estudantes, professores e funcionários da UEFES acompanharam de perto o debate, que teve duração média de três horas. A expectativa era grande para saber o que os candidatos tinham a dizer. É extremamente importante essa discussão aqui dentro da universidade, Se nós entendemos que a universidade é um reflexo da sociedade que nós vivemos, nós temos que entender o espaço que nós estamos inseridos, estamos inseridos em uma cidade e essa universidade é reflexo dela. Então é extremamente importante que a gente comece a discutir os problemas da cidade, que nós comecemos a discutir pontos que são fundamentais, por exemplo, para a manutenção de todo estudante aqui dentro, como, por exemplo, a questão do transporte público, que é uma questão de permanência. Estiveram presentes os candidatos Zé Neto, do Partido dos Trabalhadores, PT, Jonatas Monteiro, do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, Tarcísio Pimenta, do Partido Democrático Trabalhista, PDT, e o até então candidato Adelmo Menezes, do Partido Pátria Livre, PPL. O candidato do Democratas, José Ronaldo de Carvalho, não compareceu. O debate foi mediado pelo jornalista Elcimar Pondeiro. E, posteriormente, mais uma pergunta para cada candidato. No debate, dividido em três blocos, foram apresentadas propostas sobre temas como educação, transporte, segurança, ordem urbana e saúde. No primeiro bloco, foram sorteados os candidatos que fariam a pergunta e o que responderiam. No segundo bloco, os candidatos fizeram perguntas entre eles, com livre escolha. E, no terceiro bloco, responderam as perguntas do público. Nas considerações iniciais, Adelmo Menezes, que ainda não tinha tido a candidatura impugnada, reafirmou que não tinha compromisso com nenhum outro partido além do dele. E quero deixar bem claro aqui para vocês, não tenho rabo preso com ninguém e nem devo a ninguém. O candidato e atual prefeito, Tarcísio Pimenta, ressaltou a oportunidade de poder apresentar suas propostas. De relevância, assuntos de importância, contribuições que, com certeza, poderão ser obtidas em função desse debate. O Jonatas Monteiro falou das mudanças que ele propõe para a política municipal. E é isso, inclusive, que nós temos nos colocado. Nós colocamos que isso é um ponto fundamental para pensar um projeto que mude essa cidade pela raiz. Mudar a cidade pela raiz é além das maquiagens do próprio processo eleitoral. O processo eleitoral é marcado por uma propaganda que, mais do que propaganda, ela soa como desonestidade para aquilo que nós, na prática, vivenciamos no dia a dia. E o candidato Zé Neto disse se sentir à vontade na Uefes. Eu estou muito à vontade aqui na universidade, até porque eu sou da geração dos anos 80, que viu o fim do golpe militar e o começo do processo democrático. Nós vimos os muros de Belim cair e agora há pouco assistimos os muros de Marrata também cair. E vamos aprendendo nesses dois trajetos, de ser oposição, partido de esquerda e de oposição, de ser governo e ter a responsabilidade objetiva de construir as coisas. Durante o debate, os participantes lamentaram a ausência do candidato José Ronaldo e fizeram críticas às administrações passadas. E lamentar novamente a ausência do ex-prefeito de fugir dos debates. Acredito que ele só vai aparecer mesmo no da Globo, na telinha do Plim-Plim, que deve dar uma grande audiência. E, mais uma vez, repugnar, pudiar a atitude do ex-prefeito, que, aliás, faz o que já é esperado. Não tem o que dizer em debate, vai ficar de longe, achando que a cidade vive de passado, de tomar lá da carro. Tarcísio Pimenta falou sobre os investimentos na saúde e na sua atual gestão. Nós investimos R$ 814 milhões. Já entre 2001 e 2008, esses investimentos ficaram na ordem de R$ 571 milhões. Dando demonstração clara de que o governo municipal se preocupou e melhorar a qualidade do sistema de saúde pública no município de Feira de Santana. Zé Neto relebrou a carreira política, afirmou que quer uma cidade melhor para os ferenses e disse que vai promover melhorias na educação com investimentos na área técnica. No geral, a gente precisa investir mais em cursos técnicos. Feira de Santana, na Aras da Bahia, tinha 4.009 alunos de escolas técnicas em 2006. Nós estamos com 60 mil. Respondendo ao questionamento sobre como pretende administrar a cidade, caso seja eleito, o candidato Jônatas Monteiro disse que era preciso radicalizar o processo de gestão com políticas públicas mais efetivas. Essa forma de gestão que pensa que o atendimento das necessidades das pessoas é favor. Eu acho que é radicalizar, e eu não tenho nenhum problema em usar esse termo, porque eu acho que certos maus têm que ser cortados pela raiz, assim como certos problemas só podem ser resolvidos pela raiz. Portanto, o que Feira de Santana precisa é radicalizar a participação direta da população. Um dos temas mais esperados foi o do transporte coletivo. O candidato Tarcísio Pimenta garantiu que houve melhorias no sistema durante a atual gestão e que o preço da passagem não passa apenas por uma decisão dele. Consequentemente, isso não é uma deliberação exclusiva do prefeito, do gestor. Agora, no nosso governo, nós conseguimos, pelo menos, melhorar a rede e poder transformar em qualidade e tirar um pouco daqueles ônibus que não tinham a mínima circulação. Digo aqui, 60% da frota de ônibus foi renovada e melhorada. Intagrantes do TCE pediram direito de resposta para esclarecer a participação do diretório no Conselho Municipal de Transporte. Ele tira algumas diretrizes, encaminha a mesa do prefeito para assinar o aumento ou não. Então, tipo, o prefeito é que tem a responsabilidade última sobre se a tarifa aumenta ou não. E se baliza muito confortavelmente no Conselho Municipal, pouco democrático como nós temos. Ok, Yuri. O debate contou também com a interferência de grupos que aproveitaram a oportunidade para fazer manifestos, como o formado por mães e crianças que, com grito de guerra, pediram mais atenção e comprometimento dos candidatos em relação a pouca oferta de creches na cidade. Vocês estão testemunhando a nossa realidade e agora, mais do que nunca, sabe da urgente necessidade da construção de creches nos bairros de feira. O Movimento Popular de Bairros também entregou documento aos candidatos, pedindo que eles se comprometessem com as problemáticas da periferia. Essa assembleia é o resultado de assembleias populares locais, realizadas em vários bairros, que debateram quais os problemas presentes no dia a dia do povo de Feira de Santana. O integrante da Associação dos Portadores de Anemia Falsiforme também pediu que os candidatos garantissem a manutenção da associação que ajuda aos portadores da doença. Vale salientar que é importante que as ações realizadas considerem a interface entre a saúde e a educação com vistas ao controle e prevenção da doença falsiforme e de suas complicações no cotidiano das pessoas. Já os candidatos ressaltaram a importância do debate como uma das formas mais democráticas de participação dentro do processo eleitoral no Brasil. Precisamos ampliar esse debate não só em épocas de eleições. Feira de Santana dos olhos d'água, dos olhos d'água que secam, das lagoas, das fontes, do velho Jacuípe poluído, das 63 lagoas que a gente já utilizamos inclusive desta água e hoje não podemos mais usar porque está poluída. É muito importante que a gente tenha essa oportunidade de poder debater com o estudante, debater com o professor, debater com a sociedade de uma forma geral, porque todos tiveram a oportunidade de vir aqui. A sociedade civil, todos que tiveram acesso aqui ao prédio da Universidade Estadual de Ferreira de Santana. Estou muito feliz por isso porque estou tendo a oportunidade de apresentar o meu programa de governo, apresentar as sugestões e poder assim debater de uma forma livre, objetiva, sincera com todos os candidatos e também com a população. Eu acho que é uma iniciativa importante das entidades. Tradicionalmente as entidades fazem esse momento no processo eleitoral porque consideram que é importante que o processo eleitoral não seja marcado por mais do mesmo, que ele seja de fato um espaço de debate das grandes questões que afetam a cidade ou no caso de uma eleição estadual, o Estado. Então é uma questão de uma tradição, mas de uma tradição que vem para contribuir positivamente para a reflexão crítica na cidade. Muito bom, um debate qualitativo, um debate que tem realmente proposição, a qualidade de quem vem fazer as referências. Você viu agora os movimentos populares tendo espaço para questionar os candidatos, para trazer elementos. Eu acho que é isso sim que nós estamos precisando dentro do contexto da política de feira. E a universidade, mais uma vez, parabéns a Dufus, o DCE, as entidades que organizaram esse evento, demonstrando mais uma vez que a universidade dentro da cidade, ela é fundamental para melhorar o debate, não só hoje, nesse momento, mas no campo geral das questões sociais todas. E isso tem que ser ampliado, que a gente possa cada dia pensar nessa universidade expandindo seus horizontes para estender o conhecimento a toda a cidade, a tudo que tem em torno dela. E isso tem que ser ampliado.